Olá, amigos e amigas da Central Franqueado. Você sabia que mesmo em tempos de crise, o franchising continuou sendo considerado uma das opções mais seguras para quem deseja expandir o seu negócio? Crescer através do modelo de franquia significa ser teu direito de uso fornecido pela empresa, proprietária da marca, a um investidor para que ele possa replicar aquele modelo de negócios já bem testado, bem sucedido e renovado. Porém, para isso acontecer, é necessário saber como atrair novos candidatos para a sua franquia. Em busca de te ajudar nessa missão, que faz parte do grande objetivo de uma franqueadora, a Central Franqueado preparou guia completa sobre como acertar em cheio na hora de buscar investidores que querem crescer junto com a sua marca. Vem com a gente e descubra de uma vez por todas como conseguir franqueados qualificados logo depois da vinheta. Para ter um projeto de expansão ativo, é necessário estabelecer métodos eficientes de captação de links, e são diversas as boas práticas que se consolidaram no mercado nos últimos anos. Mesmo após formatar a rede, preparar manuais, treinamentos para garantir a valorização e criar a circulada oferta de franquia, os investidores não vão simplesmente cair no céu e bater na sua porta, certo? É preciso atraí-los para que investem na sua rede. Mas como fazer isso? Bom, é importante entender as diversas alternativas para potencializar esse processo de expansão. De um lado, não basta encontrar pessoas dispostas a investir em sua marca. É preciso atrair os parceiros certos. Isso torna, então, essencial o processo de selecionar os melhores candidatos para garantir o crescimento saudável da sua rede. Os interessados, na verdade, não precisam ser exatamente iguais a você. Mas um alinhamento cultural, profissional e de visão de mercado é fundamental para essa relação. Agora, entra na balança o contraponto. O mercado também está bastante competitivo. E se você acabar sendo criterioso demais, pode perder algumas boas chances de expansão. Assim, se faz necessário saber balancear e adotar as melhores práticas para encontrar e selecionar os franqueados cegos para a sua rede. Portanto, é importante lançar mão de diferentes estratégias para atrair candidatos. Afinal de contas, quanto mais candidatos, mais chances de fechar novos negócios. Para atrair novos candidatos para a sua rede da melhor forma. Como você está captando candidatos hoje? Se uma franquia conta com apenas uma forma de captação de linhas, seus resultados certamente estão muito atendos em que poderiam estar. Vamos melhorar esse cenário com as dicas a seguir. Está preparado? Então, mandou os olhos bem abertos e os ouvidos atentos. Esse momento em que as coisas realmente começam a ficar bem interessantes aqui no vídeo. Primeiro, define a sua persona ideal. Lembra que falamos sobre vender para a pessoa errada para evitar problemas como esse? Entenda para quem você quer vender. A definição de uma pessoa é essencial para direcionar os esforços que realmente dão mais um impacto. O que é essa pessoa? As suas preferências? Os seus canais mais utilizados? Assim, atingir e atrair franqueados se torna uma tarefa mais fácil. Com isso, você consegue utilizar planos de marketing e evitar desperdício de recurso. Afinal, você estará anunciando a sua marca para quem realmente pode ter o interesse em tornar-se franqueado. Relacionamento com franqueados. Uma máxima do marketing é que clientes satisfeitos são a melhor propaganda. No franchising, o boca a boca também é valioso. Procurar outros franqueados da marca para conversar sobre a franquia é um dos passos básicos dos investidores no processo de pesquisa. E a opinião dos franqueados sobre o negócio pode ser crucial na decisão do candidato. Além disso, uma boa relação com a rede de franquias também pode render a franqueadora premiações que ajudam a marca a se destacar no mercado, como o centro de excelência e franchising da BR, concedido na base da opinião dos franqueados. Ao pensar na expansão, não se esqueça de assegurar um bom suporte e uma boa comunicação inteira. Sitequartalquias. Um dos canais mais utilizados por rede de franquias são os websites. Neles, a principal flora de capitalismo é por meio de um formulário de cadastro para interessados nos sites da franquia, a famosa página Sejam Franqueados. Portanto, se você decidir por desenvolver um site para a sua rede ou utilizar um que já existe, comece caprichando com essa parte. Você pode investir em botões chamativos que direcionem os visitantes para o formulário. Após tinha um pop-ups de captação, ensina o formulário em um local bem visível. Lembre-se, ninguém vai preencher o formulário se não for possível em contato. Depois, a equipe comercial vai entrar em contato e o interessado vai receber mais informações por e-mail. Feira de Franquias. Com o cenário de pós-pandemia, as feiras de franquias estão retornando ao modelo presencial e continuam sendo um ótimo lugar para atrair franquear. São milhares de empreendedores nesse tipo de evento buscando saber mais sobre o mercado. Prepare a sua equipe de marketing, os seus melhores vendedores e parta já para as principais feiras de franquias. Você sabia que contar histórias pode atrair mais franqueados para a sua rede? Essa é a proposta de um Storytelling. Ele é um recurso utilizado para criar conexão com o seu público alto, tornando a marca mais próxima da pessoa e mostrando valores que potencializam o processo de venda. No Franquias, é um ótimo recurso para a expansão da sua rede. Com um bom Storytelling, você vai persuadir, emocionar, conectar e, como consequência, atrair franqueados. Se você deseja atrair mais candidatos, vemos que é preciso anunciar sua marca, certo? Com a Central Franqueado, você pode começar a fazer isso de graça a partir do nosso portal de franquias. Estar em um ambiente repleto de marcas de sucesso do franchising vai agregar valor à sua franquia e fazer a rede expandir cada vez mais. Por sermos diferenças no mercado de franquias, o nosso portal busca conectar a audiência com os clientes franqueadores. Agora, com a certeza da importância de ter e nutrir bons vídeos, não vai querer ficar de fora dessa, né? Anuncie gratuitamente a sua franquia no maior portal de franquias do Brasil. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Você também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.